Se você quer um pouco de mim Só deveria esperar E caminhar a passo lento Bem lento E pouco a pouco esquecer O tempo e sua rapidez Frear o ritmo E eu bem lento Cada vez mais lento Ser Dedicado em esperar Quero tempo pra te dar Tudo que eu tenho Ser Dedicado em esperar Quero tempo pra te dar Tudo que eu tenho Se queres um pouco de mim Dá-me paciência e verás Será melhor que andar Correndo Correndo Levantar o vuelo E pouco a pouco esquecer O tempo e sua rapidez Frear o ritmo E eu bem lento Cada vez mais lento Cada vez mais lento Quero tempo pra te dar Tudo que eu tenho Eu bem lento Eu bem lento Eu bem lento Eu bem lento Obrigado.